Bom dia, Berimbau, bom dia a para as mulheres que têm a celebração, o reconhecimento do seu dia neste 8 de março. Portanto, eu começo manifestando o meu sentimento de alegria, de amizade, de carinho, de amor a todas as mulheres do nosso Vale do Ivaí, do nosso Estado do Paraná, por este 8 de março, dia da celebração do Dia Internacional da Mulher, amigo Berimbau. E é um dia especial, até eu lembro que foi no ano passado que o Pessoide falava que não só no dia 8, mas todo dia é dia das mulheres. Mas também é importante esse dia que se faz essa comemoração, que faz essa lembrança especial, não é, Pessoide? Com toda certeza, o dia 8 é o dia da celebração, é o dia em que uma série de solenidades acontecem, mas nós todos temos que ter em nossa mente, em nosso coração, o reconhecimento de que todos os dias são dias que devem ser dedicados com muito carinho, com muito amor as mulheres que fazem com que as coisas no mundo aconteçam, né? E muito especialmente a gente tem que reconhecer a importância da mulher, o papel que a mulher desempenha hoje na sociedade, em todos os segmentos, seja no lar, seja no trabalho, no comércio, na indústria, na prestação de serviços, no agronegócio, na política, quer dizer, em qualquer lugar que você possa direcionar o seu olhar, o seu pensamento, você vai encontrar o espaço que a mulher deve estar ocupando. E por isso, todos nós temos que lutar para que cada vez mais mulheres estejam ocupando espaços de decisão, espaços de participação, espaços de ação, não só no lar, mas também na vida como um todo das pessoas. Por isso, é importante celebrarmos hoje o dia 8, mas é importante que tenhamos em nossa cabeça, em nosso coração, eu repito, que todos os dias são dias dedicados às mulheres e ao seu importante papel na sociedade como um todo. O pessoal que está militando já há algum tempo na política, já há algum tempo, um tempo importante aí na política, também tem percebido a importância da mulher nas atividades políticas, nas decisões, né, pessoal? Exatamente, nós temos que reconhecer isso, né, quantas mulheres nós temos aí pelo Vale de Ivaí ocupando prefeituras, tanto no mandato passado como neste mandato, mulheres que estão como vereadoras, como prefeitas, vice-prefeitas, secretárias, diretoras municipais, mulheres que estão como deputadas estaduais pelo Brasil, federais, senadoras, mulheres que estão à frente dos governos, como é o caso da nossa governadora hoje em exercício, Cida Borghetti. Então, a mulher, ela está tendo sim o seu papel na política muito destacado e é importante que nós reconheçamos isto e que possamos cada vez mais sermos parceiros, amigos, companheiros, para que possamos construir juntos mais espaços para as mulheres na política do nosso país, do nosso estado e da nossa região, Berimbau. Agora, quando a gente falar um pouquinho de política aqui, nós temos um momento especial que está sendo vivido pelo estado do Paraná, nós temos aqui do Paraná o Ricardo Bargos como ministro da saúde, tem o Rocha Louro que está assumindo uma função importante no Congresso Nacional, nós temos o Osmar Serrago numa nomeação muito importante agora que coloca o Paraná no cenário nacional como um estado de lideranças importantes, né, Pessoa? Sem sombra de dúvida, a posse do Serralho no dia de ontem é um arco do reconhecimento do Paraná na esfera política nacional. Já temos o Ricardo Bargos da saúde e agora com o Serralho no Ministério da Justiça é o Paraná sendo reconhecido e o Serralho que é entre nós é um baita companheiro, é do nosso grupo PMDB para todos aqui no Paraná, estamos juntos, lado a lado e torcendo para que ele, junto com o Ricardo Bargos, faça esta representação política do Paraná a nível de Ministério do Presidente Temer. Sucesso Osmar Serralho, sucesso Ricardo Bargos e sucesso também ao nosso Presidente Temer que precisa construir caminhos para o Brasil sair deste buraco de crise econômica que está enfrentando. Como é que está essa história sua com o PMDB ou o Pessoa? Não, está indo bem, quer dizer, nós permanecemos no PMDB agora dia 24 de março nós vamos estar celebrando 51 anos de militância e filiação partidária ao MDB-PMDB. Estamos lutando para retomar o comando do partido no Paraná e organizarmos o partido para as eleições do ano que vem. Vamos ver aí, conversamos muito essa semana com o deputado Sérgio Souza, temos conversado quando vamos a Brasília com o Presidente Temer, com os dirigentes nacionais do nosso partido PMDB, estamos na luta. Vamos ver o que acontece nesse mês de março, vamos ver o que acontece em abril, mas a nossa vontade, o nosso desejo é permanecer à frente do comando do PMDB do Paraná para reestruturar o partido, dar vida e vigor ao PMDB na disputa eleitoral. Agora, não dá mais para o PMDB ficar na mão e no comando do Requião que a cada dia mais arbitrariedade comete e mais pessoas tiram do nosso partido. Nós queremos reorganizar com o Serralho, com o Sérgio Souza, com o Rodrigo Rocha Loures, com o Orlando Pessuti, com prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, ex-vereadores. Nós queremos dar vida ao PMDB. Aguardamos uma posição do Diretório Nacional para que retorne a nós, Serralho, Sérgio, Pessuti, o comando do PMDB do Paraná. Pessuti, obrigado pela sua participação. Se tiver mais alguma observação? Um abraço a você, Berimbau. Eu estou daqui a pouco indo para o Banco BRDE. À noite vou para Laranjeiras do Sul, onde tem um dia de campo amanhã da cooperativa de sementes Coprocel de Laranjeiras do Sul. Amanhã, quinta-feira à noite, estarei em Humuarama, na abertura da Expo Humuarama. E na sexta-feira, visito o Cianorte Paranavaí, onde em Paranavaí também acontece a Expo Paranavaí. Então, estamos percorrendo o Paraná, estamos cumprindo o nosso papel de diretor administrativo, vice-presidente do Banco BRDE, que continua de portas abertas e com recursos para atender aos pedidos de financiamento para gerar emprego e renda no Paraná. Era isso, Berimbau. Um bom dia a todos da nova era. Abraços a Borrazópolis, ao Rádio do Ivaí e ao Paraná, que nos ouve neste momento. Bom dia. Bom dia. Está aí a participação, então, ao vivo de Orlando Pessuti, ex-governador do Paraná, vice-presidente do BRDE, Banco Regional do Extremo Sul, participando com a gente para falar do Dia Internacional da Mulher e já aproveitou também para comentar um pouco da política no Paraná e no Brasil.